Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos indo pra mais uma investigação sobrenatural. Estamos indo numa lenda nova pra vocês, né Thaís? Isso mesmo, vocês sempre pedem pra gente lenda nova e a gente tá aí cheio de lenda nova pra vocês. É isso aí pessoal, hoje a gente estamos indo em um casarão muito antigo, aonde uma senhora assombra, né Thaís? Mas não tem só isso não, conta a história dessa casa aí Thaís. Lá morava uma senhora com seu filho e a sua nora. Ela acabou falecendo no local, mas antes dela falecer, o filho dela e a nora dela falavam pra ela que via muito vultos. E ela era uma pessoa muito religiosa, na entrada da casa tem até um ramo, né Tiago? Esqueci como chama aquela planta? A ruda. A ruda benzida que ela pregou na porta da casa, a casa tem santo por tudo quanto é lado. E ela acabou falecendo ali e diz que o espírito dela ficou ali no local, assombrando o local. E não foi só uma pessoa que nos falou não, várias pessoas disseram que já viu vulto na casa e também já viu a senhora, né Thaís? Isso mesmo. Diz que ela assombra o local. O novo proprietário do local tem intenção de desmanchar a casa, mas ele ainda não desmanchou por consideração, né Tiago? Por medo do que falam daquela casa. E ele tem medo de acontecer alguma coisa com ele, desmanchar, né Thaís? Eu e a Thaís veio de dia nessa casa ontem e gravou um vídeo que saiu lá no nosso canal Casar o Furacão. E eu fiquei louco, falei, não Thaís, já vamos amanhã mesmo voltar nessa casa pra fazer investigação, né Thaís? Isso mesmo. Um casarão que de dia, cara, eu saí de lá com uma dor de cabeça, o clima é muito pesado, a casa é muito assombrada, né Thaís? Aquela casa lá deve ter mais ou menos uns 80 anos. Por aí, hein? Por aí. E pessoal, a casa é cheia de mistério. E hoje eu e a Thaís estamos voltando à noite na casa pra fazer a investigação. A nossa intenção é entrar na casa, ver se a gente consegue captar alguma manifestação sobrenatural pelas câmeras e até aparições, né Thaís? Isso mesmo. O pessoal disse que viu essa senhora, a gente também quer ver e filmar pra mostrar pra vocês. A nossa maior intenção é ir e tentar captar nas câmeras, porque todo mundo fala que os locais é assombrados que vê, a gente quer ir e ver também e mostrar pra vocês. Se o pessoal vê, a gente também quer ver. Exatamente. Por isso que a gente vai no local e chama bastante, pede bastante manifestação. Pessoal, já é mais de 3 horas da manhã e o casal Furacão está aqui pra fazer essa investigação sobrenatural pra vocês. Eu peço pra você deixar o like. O link do vídeo que a gente gravou de dia também nessa casa, que saiu lá no nosso outro canal, tá aí na descrição. Vai lá e se inscreve, que lá também tá saindo vídeo toda semana, só vídeo top. E se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreva que tem vídeo todos os dias às 6h20. Não espere notificação do YouTube, todo dia às 6h20, corre no canal do YouTube pra você assistir o vídeo novo, né Thaís? Isso mesmo. E aí Thaís, partiu? Vamos lá, Thiago, vamos tomar cuidado. Galera, então bora pra mais uma história de terror. Pessoal, ó, chave da casa está com a gente. E a casa é essa daí, né Thaís? Ela não dá medo, Thiago, olha só. Cara, dá muito medo. Cuidado. Pessoal, olha pra vocês verem como que essa casa é, cara. Olha os detalhes. Esse aqui foi construído depois, ó. Ela pediu pra só aqui pra lá. E ó. Folha de arruda. Thiago, antes de a gente entrar, vamos dar uma olhada por fora? Vamos. Que lá tem um quartinho à dispensa. Ah, é verdade. É verdade. Será que é alguma homenagem pra ela, alguma coisa assim, cara? Estranho, né? Sim. A dispensa tá aberta? Não tinha deixado aberta? Hã? A dispensa? Acho que tinha fechado, não tinha? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Olha, tá vazando a água do tanque. Essa casa aqui... Thiago, do céu! O que foi isso? Você viu essa porta mexendo? Dá pra ver alguma coisa? Não. Não dá, né? Sei que foi colado. Foi. Cara do céu. Isso fez barulho lá dentro. Cê escutou? Tá vendo o barulho? Esse barulho ficou como se fosse madeira, batendo assim, ó. Cara do céu, que susto, velho. Tá trancada. A chave não dá aqui, né? Não, só de lá. Mas aquele dia tava aberto, né? Será que o sapaz aí trancou? Não sei. Soltou? Thiago, vamos lá pra dentro. Vamos. Tem uma coisa? Não. Oi! A casa é tenebrosa, né, cara? A casa é tenebrosa. Demais, cara. Ai, meu Deus do céu, Thais! Você viu? O quê? Tem gente aqui, cara! Ah, meu Deus do céu, Thais! É tenebroso essa casa, hein, Thais? Ah, essa casa aqui é tenebrosa, cara. Olha aqui. O que foi? O quê? O que você viu aí, Thiago? Eu vi uma pessoa, cara. Thiago, será que essa janela que tava aberta? Tava mesmo. Você não viu? Não, Thiago. Não, Thiago. Não, Thiago. Licença? Licença? Essa porta ainda não tava fechada. Foi isso. Não foi você? Não Você escutou? Não Foi eu não? Eu achei que você tinha partido alguma coisa Hã? Aparece? Você escutou? Suada O que tiver andando aqui dentro Aparece? Não foi você que fez aquele barulho? Não, eu acho que foi daqui Foi o tamanho daquela área Aonde? Nossa, cara Taís, foi aqui, ó Fiz barulho aqui no banheiro, Taís Fiz barulho aqui, ó Agora? Agora Fiz barulho aqui pra esse aqui Tampa mexendo, sabe? Fiz barulho aqui no banheiro Fiz barulho aqui no banheiro Eu saí de lá agora, tava aberta a porta Olha aí É a senhora? Tchau Tchau. O que você acha que a gente vai fazer uma comunicação? Vamos passar o K2? Ver se ela está por aqui? Você acha que precisa passar o K2 ainda, cara? Você acha bom já fazer a comunicação? Já acho. O que está aqui está se manifestando, cara. Deixa eu pegar. Está ali no carro, Thais. Vamos lá buscar. O que tiver aqui nessa casa de sobrenatural, a gente vai fazer um contato. Permaneça aqui que a gente vai fazer um contato. Então vamos pegar o aparelho. Você escutou? Vamos lá pegar, vamos lá. Vem, vem. Deixa aberto, deixa aberto. Caraca, Thiago. Thiago, não precisa passar o K2, velho. Pessoal, a gente vai pegar o Spirit Box e olha aqui. Tanta de energia que coisa outra aí. Está vendo a bateria? A gente vai pegar o Spirit Box, vai carregar a bateria, vai carregar as baterias e vai voltar para fazer um Spirit Box aqui com a senhora. Beleza? Meu Deus do céu. Tiago. Ela fechou a porta, Thiago. Tiago, fechou a porta. Você falou, deixa a porta aberta. Ela fechou a porta. Fechou a porta, cara. Vamos pegar, vamos pegar. Já vamos aproveitar que está tendo manifestação. Thiago, vamos pegar o Spirit Box. Rápido. Minhaтесь para Vancouver. Ouais, é. Minha fungus